Alô, pessoal, aqui Frei Beto convocando a todos e todas para assinar a carta aos brasileiros e brasileiras pela democracia. Mas não só assinar, é preciso no dia 11 de agosto, às 11 da manhã, todos presentes lá na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, vamos mostrar, provar e comprovar que a democracia tem que ser preservada nesse país, fora o autoritarismo, fora a imposição, fora a repressão, fora a ditadura, abaixo o inominável.